Se você quiser 10, eu pago na largura. Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Eu tô! Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Galera, hoje nós vamos conhecer um novo cavalo aqui na fazenda. E eu já vou falar tudo dele pra vocês. Galera, esse cavalo tá chegando aí, é um cavalo do nosso peão Muriçoca. A gente vai conhecer o cavalo, vai saber o nome dele, vai ver ele andando, vamos montar. Quem sabe a gente até pense em usar ele em uma das nossas ergas aqui, que o cavalo é top, hein? Pra participar desse vídeo comigo temos aqui hoje, ele que estava sumindo porque estava fazendo muitas provas. Peão Abelha. Como é que foi nas provas? Foi melhor. Foi bem? Graças a Deus. Foi bem nas provas ou não? Foi bem, foi bem. E o outro que é um dos mais peões do Brasil, ele que começou como... Andador de periquito. Andador de periquito e hoje ele é... Peão Tutão. Lentário. Como é que é a dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha, a dancinha. Ele fez a passada. Fez a passada? Faz a passada aqui, faz a passada. Faz a passada. E aí Abelha, faz o... Aí, ó. Aqui. Fala comigo, tu tão bom ou não? Carvalho do Mineiro, vamos lá, hein? E fora do cavalo tem o... Não sei se o senhor vai fazer, né? Hã? O negócio da matemática. Ah, você está querendo desafiar a abelha na matemática? Ele e o Muriçoca. Ele e o Muriçoca, quando trouxeram? Não, só outro dia. Você estudou em casa? Não, mas eu... Nasceu sabendo. Nasceu sabendo. Quando eu tinha falado para estudar? Seguinte, sem enrolação, vai ter o desafio da matemática, só que o vídeo de hoje é para mostrar o cavalo do Muriçoca. E é o seguinte, antes disso você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por dia. Um às onze e quinze. O outro às cinco e quarenta e cinco. A nossa atrapalhada na roça. Chama, arrebenta, botão. Está vindo agora o cavalo do Muriçoca aqui para vocês verem. Ele vai passar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver ele passando, vamos ver ele passando. Você está doido, rapaz? Mano do céu, esse cavalo é fenômeno. O cavalo é bom, hein? O cavalo é bom. O que você achou, Tertão? O cavalo é foda. Mas você acha que é bar de frente com o embaixador? Sim. Aí, ó. Deixa eu... Você vai montar ele aí hoje, você vai tomar essa decisão, né? É. Vamos ver, né? Passa no escarralo de novo aí, Muriçoca. Deixa eu ver. Você está doido? Embaixador, velho. Está bem na mão ou ilusão, menino? Não está não, né? Remadão? Remadão. Deixa eu ver, vamos ver de frente aqui. Está não. Está andando bem. Bora apresentar o cavalo para a turma? Traz aí, Muriçoca. Oi, escomingado. Também está participando do vídeo hoje. Como é que chama esse bicho, rapaz? Você está agora? Você montou mesmo aí? Registrado de marcha picada. Puro. Bom ou não, Muriçoca? Agora você está no bicho grande. Bom ou não? Vamos salvar aí para os seus fãs. Salve, meus fãs. Eu já pergunto sempre para ele. Ele saia falando na frente. Você já percebeu? Calma, rapaz. Você está precoce. Meu Deus, faz isso mesmo. Não faz? Ele está falando na frente. Esse aqui chama chanchelé. Chanchelé? Que foi falar? Chanchelé. 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 Chancelé. Não. Você errou também. Chancelé. 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 Eu falei certo? Não. Como é que você falou? Chancelé. 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 Isso aí, está bom. Pode ser assim. Do jeito que vocês quiserem. Galera, o chancelé é bonito demais. É a minha porra. Até o estado do rosto mais bonito que o dele. Tem o que, Tom? O estado da casa. Olha esses pózinhos de orelha aqui. Que espontalhinho. Olha aqui, velho. Ele é bonito mesmo, tá? Ele é lindo. Gostei dele, tá? Mas ele é carralo. Ajeitado. Ele é. Agora se está montando, tem grande muito. De pequena passou para a casa. De pônei passou para a carralo? Da carralo. Conta a história do chancelé para nós aí. O carralo? É. Ele está de quantos anos? Está de... Eu acho que é cinco. Cinco? Cinco. Você sabe o nome dele de papel? Você não sabe não, né? Mas você vai olhar e vai me mandar. Você promete? Hoje? Hoje. Vai perguntar só lá ou lá e me falar. Gente, chancelé é bonito demais. Gostei dele. Gostei dele. Dá um repasso nele agora. Eu não vou pegar e filmar nele todo. Vamos ver. Depois eu vou botar o tudo para montar. Rapaz, chancelé. O que você achou, Tutão? Eu sou o... Como é que fala? Você é o quê? Jurado. Jurado. Ele fica desse jeito. Como é que ele fica, Tutão? Ele fica com um pedaço de pau na mão assim. Já viu? Tipo uma bengalinha. Tipo uma bengalinha. Eu achei o cavalo é top. Top, top. Eu gostei dele também. Olha, olha. Olha, olha. Tem que ver se ele aguenta correr com o mil, né? É bonito e bom. Tem que ver se ele aguenta correr com o mil, né? É. Tem que ver se ele aguenta correr com o mil, né? Baixador também. Ô, Tutão. Você que vai passar a perna primeiro ou a pilha? Passa a perna? Quer passar a perna mesmo? Não. Tanto faz. Tá com medo, né? Galera, é o seguinte. Eu falei para vocês que nesse vídeo eu ia tirar o boi da cara preta daqui que eu estava com medo dele entrar na capineira e fazer uma lida do gado aqui. Só que o Muriçoca chegou aqui com esse cavalo novo e a gente aproveitou para mostrar para vocês, que eu sei que vocês gostam muito também. Então, ó. No próximo vídeo que vier no canal a gente vai fazer essa lida, vai tirar esse boi da cara preta brabo daqui. O medo é pegar o cavalo, né, Abel? Ah, não. E você já se ilustrego de lida, né, Abel? Ah, essa daqui. E daqui esse cavalo, se o boi vir também, ela vai... Vai em cima dela, né? Vai em cima dela também. Isso aí, garoto. Ele é bravo assim? É de índole ruim? Rechalado. Aqui é o quê, Tu? Aqui é o rechalado. Lendário. Você lembra? Vamos ver? E aí, Tutão? Para aí. O que você achou? Alemão, Abelsoca? Você caminhou nesse cavalo? Não. Ah, ah. Eu passei esse cavalo. Eu também comprei esse cavalo agora, mano. Ixi. E aí? Eu não comprei esse cavalo. Depende dos dois, né? Preferecer mais. Preferecer menos. Quanto que vale um trem desse, mais ou menos? Eu entro na cultivou. A gente está na cartilha também? Como é só? Eu pago dez esse cavalo. Você paga dez. Dez reais? Porque ele é registrado, eu pago dez. Você nem esperou o cara falar quanto que é? Você não falasse que era cinco. Mané. Mané. Quanto que vale agora? Agora é dez, né? Agora... Agora é dez. Pelo amor de Deus, mano. Você é burro, mano. Você é burro, mano. Ô, Tut. Você quer essa taca aí, Tut? Eu quero ver o carro oferecer. Falar cinco. Você oferece dez? Cinco não é. Tenho certeza. Ah, eu achei nem para esperar, velho. Não, mas não. Cinco eu acho que não. Vem baixo no senhor. Vamo. 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 Xanxê a leve. Xanxê a leve. Xanxê a leve. Lá na rua, nele. Xanxê a leve. Ele resolvi seu problema? Vamo. 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 Ele é. Ah, trai. Ele tem freio ABS? Trai. Quanto você perde um trem desse? Serão, mano. Quinze. Ah, agora virou quinze. Era cinco. O abenha falou dez, virou quinze. Você somou o tanto que o abenha falou com... Ó, velho. Você antes de vir para cá tinha que me falar que pedia cinco nele. Tá doido, hein? Você me falou. Tá doido, hein? Cinco, meu filho. Cinco nem foi. Cinco na época quando comprou ele. Que graça. Ô, menino. Você só picando? Só morro assim, ó. Sobe, não. Sobe, não. Sobe, não. Se apertar, sobe. Apertar, sobe. Embaixador, sobe, picando? Sobe, balarinha, né? Balarinha, você já deu um repasse nele. Já viu que ela... Já foi na Olimpíada que é a caverna lá que você... Tá já afim? Tá até aí, né? Ó, moço. Agora eu estou até na dúvida se eu uso o embaixador nessa régua ou uso esse cavalo aí. Nessa régua aqui na guerreira. Isso eu acho. O que você acha? Não. Vamos trazer a guerreira aqui fora para nós... Carimbar um com o outro. Eu vou me achar para... Ô! Colocar aí no meu cheiro. Agora é a sua vez, né? Eu vou passar nele. Vou passar a pena nele, hein? Seu cobre lá, Carimbar um picário? Carimbar um picário e racão. O cavaleiro tem você, rapaz. Estou tudo bem. Mofologia, andamento e marcha. O que, Tute? Como é que é? Homofologia, andamento e marcha. Aí tem, tem, Tute. Registrado ainda. Estou duro. Estou duro. É. Deixa essa taca aqui. Oверo. Moralo, esperança. Bom cavalo, gente. Bom cavalo, equilibrado. Ele melhorou muito a última vez que veio aqui, né? Não, fala assim... Até de andamento. Quem tá montando ele? Quem monta? Toda vez. Só eu, né? Não é você, não. Pergunta, pergunta... Acho que musculou bem, né? Caratina demais. Quem? Caratina. Caratina. O nome do remédio? Cré-atina. Cré-atina. Caratina. Escreve aqui, por favor, como que ele chamou o negócio. Caratina, o que que é isso? É um suplemento. Ah, tá. Pra aumentar os músculos. Ele falou o quê? Caratina. Ah... É caratinga, lá de caratinga? Toma. Ô, Luizão, eu não sei se você tem uma matemática no português. Tá doido. Todo mundo já montou. Agora, você vai aguentar a oferta do AB ou não vai? Vou não. Vou não ter só nada aí. Ah, meu Deus. Dezão, moço. Dezão, moço. Dezão. Dezão, velho. Segura aí, segura aí. Antes... Antes avalia o que você queria e agora aqui. Então, pago 10,4. 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 Pago 10,4 não. Pago 10,4 não. Pago 10,4 não. Aqui você tá montado, pô. Ou você que é levinho ainda? Vai demorar? Vai aguentar ou você muda aí. Não trai nada. Se fosse uma égua, hein. Eu agora mudei meu... Seu pensamento? Mudei os caras... Os caras quem mudou o seu pensamento? Eduardo que falou comigo. Eduardo que mudou o seu pensamento? Não, não é que mudou, hein. Quem te explicou o negócio? Não, foi você que tava... Que fêmea vale mais. Não, não. Eu peguei esses negócios. Ele mesmo falou, os meninos não é bobo, não. Porque o cavalo macho, ele não te traz. Você vai andar nele. Traz, venda de cobertura. Mas... Não, mas aí... Arranco o saco dele, porque... Como é que eu vou manter o nele lá em casa? Ah... Faz uma baia pra ele? Tá doido, rapaz. Então eu não gasto nada na TV. Tá mozoso. Não tá aguentando o cavalo inteiro. Eu acho que você gasta com esse trem aí, rapaz. Não gasta nada aqui, Tuti. Tu é capineira? Não, é ruim. Tem que pagar a gente pra cuidar. É um trem, é outra, é ação. Então vou parar de pagar o cara. Ó Tuti, ó Tuti. Vou parar de pagar o cara. Ah, não gasta, não gasta não. Você comprou essa máquina. Vai reformar essa capinheira, rapaz. Isso aí? Ó Tuti. Eu tô falando sério. Você tá filmando, mas eu tenho... Aqui, ele não tá querendo vender o cavalo por 10, não. Não, aqui... 10 vale? Não vale, sério. 10 você tem que entregar. Ele sai correndo. Com a cela e tudo. Ó Tuti. Aqui, eu tô com uma porquinha lá em casa. Ela é boa de raça, meu bicho. Ela é de raça. Ah, que porra. Duas galinhas boas. Tem um... Tem um cachorro também muito bom. Tó. 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 Irt... Irtilingue. 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 Irtilingue o nome do cachorro dele. Irtilingue. Irtilingue. Como é que chama fió de cavalo? Pordo ou porda. Pordo. É pouda. É pouda. É pouda. Vou fazer um tiratema aqui. Esse cavalinho turdilho. Hum. Esse turdilho que você viu aí. Uhum. Andando montando. Olha esse cavalinho aqui. Qual que você pega? O que é carralinho de lá? Ou esse carralinho de cá? É carralo, hein? É carralo. É carralo. Eu acho que ficou... Garanhão com... Descarrador, né? O Abi está balançando. Acho que ele gosta mais do turdilho. Não está? Não está? Aqui. Não, balançado não. Domingo nós andamos... Aê. Deixa eu dar uma voltinha. Agostão escarrado. Opa! 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 O chãozinho assim que é para nós. Explica para a galera, Abi. Quem fala palavrão. O bate não é mais precisão. Desce mais. Paga o que? Paga cinco. Paga cinco. Não. Não, não. Não faz nada não. Não, pagou a suspensão. Pagou a suspensão. Pagou. Deixa eu dar uma voltinha na massinha, rapaz. Eu comprei um cavalo para você, Tucci. Você não pega não? Tem que deixar inteiro. Vai na sua casa. Mas Tucci não está aguentando. Tem que fazer uma baia. Tucci não está aguentando mais cavalo inteiro. Para com isso. Tira a mão de mim. Eu estou falando de mim, de trem de mim e ainda está... Nossa senhora. Eu não estou aguentando o cavalo inteiro não. Eu não estou aguentando o cavalo inteiro não. Eu não estou aguentando o cavalo inteiro. Quando eu matou? Quando eu matou? Não. Quando eu matou? Sabe o que eu vou falar dele aqui agora? Eu sei. Quem pegou a manha? Aham. Pode falar que eu. Quem teve que descer da moto? Eu tirei. Minha mulher cheia de sacola na mão. Ficar confusão. O que aconteceu? Eu estava tirando ele. Aí tu te falou. Não, não. Desce, desce. Não, não. Você não tirava não, Abel. Até Toninho falou. Esse carro vai te machucar. Quanto caso, Tuch? Quanto caso? Estou vindo da rua de Itália. Estou rindo a Abel pela gente com esse carro. Eu falei. Que é aquilo, gente? Aí está com a confusão toda. Ele machucou. Ele machucou a calça. Machuquei. Rasgou a calça. Aqui. Mas ele já está rasgado. Ele já está rasgado. Aí eu falei assim. Parei a moto. Ó Abel. Deixa eu tirar esse carro para você aí. Te machucar você aí. Toma machucar ele. Tem um barranco assim. Muntei nele. O que é que eu fiz com ele? Nem precisa de bater, né? Ó Tuch. Você quase caiu. Mas você tirou ele. Aqui quase caiu, rapaz. Mas você tirou. O carro conhece quando é cavaleiro. Conhece mesmo, bebê. Conhece. Pesou de bater no carro? Não precisou. Afinal, você vai vender o carro por 10 ou não? Se você quiser 10 eu pago na Legora. 15. Não, 10 eu pago na Legora. No Pix. Olha lá para você ver, gente. No Pix. 15. 15 no Pix eu vou mandar agora para mim. Esse cavalo para mim. Ele está aqui, velho. Ele tem estrutura para segurar ele aí. Ele é bom, hein, velho? Tem um barranco lá e o motor barranco. Tem essa aí, ó. 10 AB. O carro não quebra? O que é isso aí? Eu comprei ele e já deu para o AB. De negócio de 500 mil já. 10 mil. O que foi, Duda? Vai ficar na estrada lá. Olha aqui, ó. A B do carro no cavalo inteiro, hein. Vai ficar na estrada. O par de carro é na estrada. Qual que é a história aí? É. Ó, é o seguinte. Vai se inscrever no canal e comenta para mim que estou pensando em usar esse chanchelero aí na guerreira ou embaixador. Vocês vão me ajudar a escolher. Mas o tutão está até bravo que estou falando que eu vou usar chanchelero aqui. Para usar na guerreira aqui, estou achando que estou pensando em usar esse chanchelero aí mesmo. Você é burro, rapaz. O que você achou de usar um cavalo aqui? Eu vou usar cavalo dos outros ainda, rapaz. Carvalo, vamos tirar a crítica de nós aqui mesmo, rapaz. Olha lá. Você achou que estou sendo burro? Pampa de pe... Burro, rapaz. Pampa de peito, rapaz. Ah, eu não vou tossar. Deixa eu ver a galera. Deixa eu ver a galera. Deixa eu ver a galera. Aí eu vou deixar a mão de minha ego. Você faz doideira. Olha, você não acha que deve usar o turdido com ela não? Não. Chanchelero? Se for usar, nós vamos usar o embaixador aí. A galera vai comentar aí, ó. A galera vai comentar aí se eu estou errado, se eu estou certo. Manda um salve para um fã seu então. Agora apertou. Vou falar aqui, ó. Vou falar aqui. Vamos dar um salve que você vai mandar também. Aline Nunes. Sempre comenta aí uns textão assim, ó. Você já viu? Aline Nunes. Manda um salve aí, Aline Nunes. Falou, Aline. Tamo junto. Falou, Aline Nudes. Agora outro fã. Outro fã. Nudes. Mas só que você falar não, velho. Nudes. O que é isso? Você pediu Nudes. Não sei o quê. Nudes, irmã da meia. Nudes. Manda um salve para um fã aí, senhor. Deixa eu ver um aqui. É... FC Pedro Abe. Tamo junto aí que já... Não. Manda um salve para um fã. Ah, ele é fã. Você é burro, Aline. Ele é fã. Ele é fã. FC é o quê? FC é fã. FC é fã, hein. Então tá bom. Manda um salve para outro fã aí tudo. Manda um salve aí para... Ah! João Miguel, meu sobrinho. Tamo junto. Tem que trazer ele aqui, pô. Tem que trazer. Trazer ele aí. Galera. Essa é a água aqui, ó. Antes de alguém que já vim comentar sem saber. Ah! Vocês estão maltratando a água. Gente, essa é a água aqui nós está recuperando. Ela era abandonada. Agora que nós está desmamando ela. Está toda suja porque ela deitou ali. Égua! Aí nós vamos aproveitar aqui já. Não quero botar um cavalo de picada nela, velho. Aí... Eu não sei se eu uso o embaixador ou se eu uso o xuxalé. Ah! Eu acho que eu estou contente, tá? Olha. Embaixador? Contente. E o quê que rola, galera? Vou mostrar para vocês. Que ela está com as... As... A teta toda cheia de leite. A gente tem que esgotar para ela ficar mais tranquila. Porque ela não está... Ela não estava querendo comer bem hoje. Vamos ver se ela comeu tudo? Botei muito capim, né? Muito bem. Tudo bem. Comeu direitinho, tá? É. Ainda tem aqui para ela comer. Tem. É? Dá uma caminha boa para dormir. Vamos ver, Tutão. Mostra para a turma o que está cheio. É. Pois. É, não está, não. Nossa, a marrinha está cheia demais, Tutu. Está aí com ele. Esgota aí. Oi. Olha o leite. Olha. Você não sabe tirar o leite, não, Tutu? Não sei. Não sei. Eu só derramar o leite, não. Eu já tirei. Eu já tirei 500 de leite. Estabava tirando ele. Mas, Tutu, você está bom com o professor de história, hein, velho? Vamos ver se a gente esgota daqui. Olha o leite. Dá bebê, né? A cobertura e o xinxalé só cobram quanto? Para todo mundo saber aqui. Aí eu falo que é 10. Vamos aí. Isso nós não cobram, não. Olha, vai barato. Hein? Isso aí é para o cotorzinho da casa. É dado? É dado. Aí, ó. A combinação é assim, ó, Chá, Tutu. Aqui, olha só essa combinação. Se nascer fêmea, é nó. Se nascer macho, é assim. A cobertura é essa. Ele é esperto, hein. Aí não. A combinação é assim. Essa é vaqueira. Cadê aí? Aí, ó. A combinação é assim. Aí, ó. Está com medo, você é vaqueira hoje. Não dá ração, hein? O quê? Tem um cara que faz isso também, ó. Se nascer macho, é seu. Se nascer fêmea e ficar fêmea, é tudo macho, você podia ficar. É mesmo? Então isso não é bobo, não. Não é não? Ele faz isso lá. Aí, Tutu. Se nem dá ração, você é vaqueira hoje. Leite é puro de proteína. É, rapaz. Você é vaqueira andou comendo a minha beirada e botando na minha máquina aqui, ó. Se você vacilar, você já sabe o que vai acontecer, né, filho? Hein? Olha. 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 Dá uma beira com o bebê esse aí. Dá uma beira, vem cá. Eu não. Você vai tirar esse aí, mano? Eu não. Você vai vender o cavalo ou não vai? Você vai ficar de enrolação? Dez conto, senhor. Ah, meu Deus. Ele não vende os bichos dele, não, velho? Seu. Que guentão tem nisso. Ei, muriçoca, tá. Ah, vem. Cadê sua ego, senhor? Nem com essa cabela, não. Né, que está na barriga. Né, que está na barriga. Não vou nem com essa com muriçoca, não, tem. Está na barriga. Está de... Palhaçada, guai, gente. Vamos lá. Bater no muriçoca, moço. Como é que eu não vim te clavar ali com dez aí? Deixa eu te falar um trem. Nós só precisamos conversar num trem sério aqui nós dois. Ih, ih. Até que é o final do vídeo. Quem é fã de verdade sempre assiste até o final e consegue ver as paradas, né? Tem uma égua ali. Cala lá, ó. Que égua pampa lá no meio dos matos ali. Tem que aprender a escarrala aqui. Tem que ficar. Tá. E tem aquela outra égua turdida lá, ó. Aquela lá de trás, ó. Tem que aprender a escarrala. Que também está aprendendo a escarrala aqui. A da pampa vai sair agora. A da balarina. Você está ansioso para saber qual que é seu? Demais, velho. É? Se você pudesse escolher. A balarina não vai demorar mais. Vai nascer um trejeitado. Hum. Pampa vai nascer um trejeitado e vai... Demorar mais rápido. Sei lá. E tem mais chance de nascer pampa. Tem mais chance de nascer pampa. Vai ficar para vocês, galera. Quando bater 500 mil, eu vou dar um cavalo para a abeia. Um cavaleiro. Está merecendo que ele é um minimbão. Pião-bão. Só que ele não... Eu vou escolher a estreia ainda e vou ver o que eu vou fazer. Lúcio, a gente pede mais escolher, velho. É? Vocês não sei, não. Mas para você ganhar tem que chegar no quê? 500 mil inscritos. Já se inscreve aí muito, mano. Isso aí. Eu não te pergunto todo dia qual que é o outro que eu vou ganhar, não. Pergunta. O Abel está mais ansioso com vocês, né? Ele vai ganhar o que? Vou ganhar a Porda. Porda. Poldo. Seguinte, galera. Se inscreve no canal. Chegando em 500 mil, vocês vão descobrir qual é o novo cavalo do Pião-abeira. Muriçoca. Twin de cachorro. Oh! Não quer me vender o carralo? Então é um azar o dele. Fechou? Até a próxima, galerinha. Rebenta! Tá botando?